Neto, hoje pra vocês aqui também marca um momento importante pra banda, né? Pra Euter Carimã. Isso, é o primeiro ano da banda, né? O aniversário da banda hoje foi um ano que passamos com essa pandemia, mas é um ano de banda já. Os alunos estão comendo desde o início dessa empreitada. E nós estamos aqui, né? Homenageando a pátria, comemorando. E fazendo essa apresentação única. Vocês estão fazendo tanto essa parte cívica quanto o popular também, né? Sim, sim, com certeza. A banda vem aí pra fazer agora um pouco do repertório, né? Exato. E vamos pedir adeus pros pássaros, né? É verdade. Normal pra gente poder... Voltar tudo como antes. Tudo ativo. Ativo. Mas estamos felizes de estar aqui. Verdade. Estou de bola. Obrigado.